Olá, coleguinha! Eu sou o professor Walter, aqui do Matemático Tech. Nesse vídeo, eu irei resolver algumas questõezinhas básicas de regra de 3, certinho? Se você gostar do vídeo, deixe seu curtiu aí e inscreva-se no canal. Agora, vamos aos exercícios, vamos lá! Então, primeira questão. Cinco sacos de fertilizante agrícola custam R$ 300. Quanto se deve pagar por 16 sacos desse fertilizante? Ora, coleguinha! Iremos resolver essa questão através de regra de 3, certo? Temos aqui as seguintes grandezas. Sacos E reais Certo? Então, 5 sacos Custam R$ 300. Quanto se deve pagar por 16 sacos? Então, 16 vai custar X. Agora, iremos analisar se essas grandes são direta ou inversamente proporcional. Quanto mais sacos comprados, mais vai ser o custo. É ou não é? Então, com isso, essas grandes são diretamente proporcionais. Então, irei montar uma proporção, começando com a coluna que tem a incógnita, certo? E seguindo o sentido das setas. R$ 300 sobre X igual a 5 sobre 16. Agora, eu multiplico em X. Ficando, 5X igual a 16 vezes 300. 5X igual a 16 vezes 300 dá igual a 4.800. Com isso, X é igual a 4.800 dividido por 5. X é igual a 4.800 dividido por 5 dá igual a 960. Com isso, 16 sacos desse fertilizante vai custar R$ 960. Tranquilo? Agora, vamos para a próxima questão. Segunda questão. Se 6 quilos de arroz custam R$ 14,00, quanto custarão 30 quilos de arroz? Então, vamos resolver através de regra de 3. As grandezas dessa questão são quilos e reais. 6 quilos de arroz custam R$ 14,00. Então, iremos analisar se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Mais, olha só, quanto mais quilos de arroz eu comprar, mais vai custar. É ou não é? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Com isso, eu vou montar uma proporção, iniciando pela coluna que tem a incógnita e seguindo o sentido das setas. Agora, eu irei multiplicar em x, ficando 6x igual a 14 vezes 30. 6 vezes x é igual a 14 vezes 30, dá igual a 420. x é igual a 420 dividido por 6, dá igual a 70. Com isso, 30 quilos de arroz custarão R$ 70,00. Tranquilo? Compreendido? Vamos para a próxima questãozinha. Terceira questão. 15 operários fazem um certo serviço em 8 dias. Quantos operários serão necessários para fazer esse mesmo serviço em 5 dias? Agora, coleguinha, utilizando a regra de 3, com as grandezas operários e dias. 15 operários fazem um certo serviço em 8 dias. Então, iremos analisar se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Com isso, quanto mais operários nesse serviço, menos dias eles vão custar para fazer esse serviço. Chegamos à conclusão que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto mais funcionários, menos dias irá custar para fazer esse serviço. Tranquilo? Com isso, vamos montar uma proporção, iniciando com a coluna que tem a incógnita e seguindo o sentido das setas. Agora, irei multiplicar em x, ficando 5 vezes x igual a 15 vezes 8. 5 vezes x é igual a 120. x vai ser igual a 120 dividido por 5. x é igual a 120 dividido por 5 é igual a 24. Com isso, serão necessários 24 operários para concluir esse serviço em 5 dias. Tranquilo? Compreendido? É isso aí, coleguinha. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima!